Se você não me quer é melhor falar Se o silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os teus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passou não foi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é humano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu pé Tem por um milhão, tem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu bolsão Tem por um milhão, tem por um milhão Não tem dinheiro que apaga a sua traição Se você não me quer é melhor falar Se o silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os teus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passou não foi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu pé Tem por um milhão Tem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu bolsão Tem por um milhão Tem por um milhão Não tem dinheiro que apaga a sua traição Se você não me quer é melhor falar Se o silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os teus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passou não foi perca de tempo É raro uma vez, é engano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu pé Tem por um milhão 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 Não tem dinheiro que apaga a sua traição Isso aqui é o formal brilhante Diretamente desde a cantina pra toda a região Pesado! É hoje que ele paga tudo mal que ele te fez Hoje que ele paga tudo mal que ele te fez Cabelo tá ok, sobrancelo ok Marquinha já tem, a unha tá ok Bota no bailão pro desespero do teu ex Bota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te plantar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai vir Uma bebê dessa nunca mais ele vai vir Uma bebê dessa nunca mais ele vai vir Ó brilhante, ó brilhante, ó brilhante, ó brilhante Pesado! Chama! É hoje que ele paga tudo mal que ele te fez Hoje que ele paga tudo mal que ele te fez Cabelo tá ok, sobrancelo ok Marquinha já tem, a unha tá ok Bota no bailão pro desespero do teu ex Bota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te plantar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai vir Se ele te plantar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai vir E uma bebê dessa nunca mais ele vai vir Uma bebê dessa nunca mais chance É hoje que ele paga tudo mal que ele te fez Hoje que ele paga tudo mal que ele te fez Cabelo tá ok, sobrancelo ok Marquinha ok, a unha tá ok Bota no bailão pro desespero do teu ex Bota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te plantar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai vir Se ele te plantar, vai se arrepender E uma bebê dessa nunca mais ele vai vir Mais uma bebê dessa nunca mais ele vai vir Bora, show! Chega a metadeira Isso aqui é fórmula diretamente do Catinga Na toda a região A metadeira pesa tão Joga na hora Vambora! Pesado! Pesado! Bora meu parceiro João Filho Da Avenida Clube de Extrema Paredão, mestruante, caralbo e dois Pua! A metadeira pesa tão Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Tem sonho e paredão E as novinhas na sarrada Aumenta o som do grave O swing chegou Aumenta o paredão Que a putaria começou Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Tem sonho e paredão E as novinhas na sarrada Aumenta o som do grave O swing chegou Aumenta o paredão Que a putaria Olha, sentada Sentando, sentando Sentiu? Que swing é esse, nega puta que pariu? Sentando, sentando, sentando uetona Sentou com tanta força que tremeu Arramiola Sentando, sentando, sentando Sentiu? Que swing é esse, nega puta que pariu? Sentando, sentando, sentando aina Retoma Sentou com tanta força que tremeu Arramiola Bora Celta com o predo de caraou Chama Eu vou fazer uma festa, a top da quebrava Tem som de paletão e as novinhas na sarraba Aumenta o saldo grave e o swing chegou Aumenta o paredão que a putaria começou Eu vou fazer uma festa, a top da quebrava Tem som de paletão e as novinhas na sarraba Aumenta o saldo grave e o swing chegou Aumenta o paredão que a putaria O senhor sentando, sentando, sentiu Que swing é esse, nega, puta que pariu Sentando, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a raviola Sentando, 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 sentiu Que swing é esse, nega, puta que pariu Sentando, 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 rebola Sentou com tanta força, arregaça Forró brilhante, uma metalera pesada Eu vou fazer uma festa, a tope da quebrada Tem som de paredão e as tovinhas na sarrada Aumenta o som do grave, que o swing chegou Aumenta o paredão que a putaria começou Eu vou fazer uma festa, a tope da quebrada Tem som de paredão e as tovinhas na sarrada Aumenta o som do grave, que o pobre dele chegou Aumenta o paredão que a putaria Olha, sentando, sentando, sentando Sentiu? Que swing é esse, nega puta que pariu? Sentando, sentando, sentando É bola, sentou com tanta força que tremeu a rabiana Sentando, sentando, sentando Sentiu? Que swing é esse, nega puta que pariu? Sentando, sentando, sentando É bola, sentou com tanta força que negócio é meu Ali onde a divana percursa Forró brilhante, uma metalheira pesada De Tênis Tecla Essa aqui é a metalheira pesada Um abraço pro meu parceiro Rony e Riquelme Galera dos Pocos, pra vocês Um abração pra você, velho Se você não me disser a verdade Não tem como te ajudar com a verdade Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu pé pra mim Tá esperando o que é Bora, porra brilhante Espero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Vai ter que encontrar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com você em mim Se você não me disser a verdade Não tem como ajudar com a verdade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que é Espero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Vai ter que encontrar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com ou sem mim Se você não me disser a verdade Não tem como ajudar com a verdade Não tem como ajudar com a verdade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que é Eu espero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Vai ter que encontrar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com ou sem mim Com ou sem mim Eita verdadeiro pesadão Forró brilhete Letra cartilha pra toda a região Chama verdadeiro pesadão Pesado Um abraço pro meu parceiro DJ Claudio Mix Paredinha Papai chegou Paredão sacana Diretamente Despera o tiro a piauí Agora que divulga a metadeira show Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar Meu amor O seu de contar que a água acabou O açúcar que pene é só meu amor Que coincidência óbvio Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Por não vou te dar um nó Eu sei você quer desistir Mas tem opção melhor Antes de desistir do amor Eita o meu por favor Eita o meu por favor Se não serve você joga Agora vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Eu vou pôr a metadeira show Eu vou pôr a metadeira show Saquei lá Saquei a pedir as teclas fazendo soninho ao vivo Meu velho Jogo vocal Você terminou com ele e tá chorando Que é água com açúcar, meu amor Se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só teu amor Que coincidência, óbvio Eu sozinho e doce só Por que que a gente não se amar Quando eu vou te dar um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Vem cá, meu, por favor Se não serve, você joga fora, vai embora E diz que não deu, não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Vem cá, meu, por favor Se não serve, você joga fora, vai embora E diz que não deu, não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só meu amor Que coincidência, óbvio Eu sozinho e doce só Por que que a gente não se amar Quando eu vou te dar um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Vem cá, meu, por favor Se não serve, você joga fora, vai embora E diz que não deu, não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Eu, antes de desistir do amor Vem cá, meu, por favor Se não serve, você joga fora, vai embora E diz que não deu, não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Eu, antes de desistir do amor Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá respondido Eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô pulindo de azeite Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi! Eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com muito contadinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho Mas tudo bem, tá com muito contadinho E quem mandou você brincar E foi sentar de outro lugar Tenta, senta, senta E quem mandou você brincar E foi sentar de outro lugar Uê! Isso aqui é porra brilhante A metaleira pesadão Show! A metaleira show! Uh! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô pulindo de azeite Gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Que ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E eu te liguei, deve estar ocupadinho Mas tudo bem, tá com outro contatinho O que mandou você brincar 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 Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô pulindo de azeite Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Que ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Tudo bem, tá com outro contatinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você brincar Foi sentar em outro lugar E de Cláudio Mix Pesado O da minha família é a maior complicação Meu pai é raparigueiro, minha mãe faz confusão As minhas primas tudo querem ser santinha Mas eu já tô sabendo que uma conversinha A dela engravidou o foguete do caralho Minha tia descobriu de quem é o pai Meu irmão se assumiu, mulher pegou minha senha Eu fui mijuriado porque eu terminei com as quenga Olha que eu terminei com as quenga Eu terminei com as quenga Bora, Jássio, Paraná, meu selo aí, velho Olha que eu terminei com as quenga Eu terminei com as quenga Bora, vim Olha que eu terminei com as quenga Eu terminei com as quenga Olha que eu terminei com as quenga Eu terminei com as quenga Bora, Netaroga, produção Na minha família é a maior complicação Meu pai é rabarigueiro e a mãe traz confusão A minha prima tudo quer ser santinha Mas eu já tô sabendo que o adolescente Já um abel engravidou o foguete do caralho Minha tia descobriu o tiquinho quem é o pai Meu irmão se assumiu, mulher roubou minha senha E o tempo injuriado porque eu terminei com as quenga Olha que eu terminei com as quenga Eu terminei com as quenga Bora, fala do paro do forró Olha que eu terminei com as quenga Eu terminei com as quenga Bora, joias Olha que eu terminei com as quenga Eu terminei com as quenga Olha que eu terminei com as quenga Eu terminei com as quenga Na minha família é a maior complicação Meu pai é rabarigueiro e a mãe traz confusão A minha prima tudo quer ser santinha Mas eu já tô sabendo que uma conversinha Um abel engravidou o foguete do caralho Minha tia descobriu o tiquinho quem é o pai Meu irmão se assumiu, mulher pegou minha senha E o tempo injuriado porque eu terminei com as quenga Olha que eu terminei com as quenga Eu terminei com as quenga Bora, viva Olha que eu terminei com as quenga Eu terminei com as quenga Chama, joias Olha que eu terminei com as quenga Eu terminei com as quenga Olha que eu terminei com as quenga Eu terminei com as quenga Ué, forró brilhante, o negócio é bom E ela me chamou e falou que gostou E quer, e mais de novo Eu disse calma amor, espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou E quer, e mais de novo Eu disse calma amor, espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou E ela sentou e gostou E volou pro pai e me chamou de amor E ela sentou e gostou E volou pro pai e me chamou de amor E ela sentou e gostou E volou pro vim e me chamou de amor E ela me chamou e falou que gostou E quer me dar de novo E eu disse calma, amor, espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou E quer me dar de novo E eu disse calma, amor, espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, sentou e gostou Rebolou pro pai e me chamou de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou Rebolou pro pai e me chamou de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou Bora ver a taleira pensar E tem Cláudio Lins Eita, Bertalino Eita, Bertalino Descobri minha lombra Vou dançar e sonha Pois quem dorme sonha Quem vive realiza e eu Ela é punível, o imprevisível Descobri minha lombra Vou dançar e sonha Pois quem dorme sonha Quem vive realiza e eu Ela é punível, o imprevisível Já pensou se eu parasse Pra aquele dia de chuva E a lama atrapalhava o sol Insistia em brilhar A rua não é dobra, mas que a biela escura Mas me provoca loucura Só mais voa dá de barra Se o banco de trás vira revivir Se já repetir várias vezes esse som Daqui mais quando é volta A porra brilhante vai tremer na rua toda Descobri minha lombra Vou dançar e sonha Pois quem dorme sonha Quem vive realiza e bota a porta Banda nessa porra toda Eita, Júlia é o play Um abraço pra você Galera do Zezé do Parilão Chama Diretamente o som José do Divino Descobri minha lombra Peligo Se o banco de trás vira revivir Se já repetir várias vezes esse som Daqui mais quando é volta A porra brilhante vai tremer na rua toda Descobri minha lombra Vou dançar e sonha Pois quem dorme sonha Quem vive realiza e eu elego o nível Do imprevisível Descobri minha lombra Vou dançar e sonha Pois quem dorme sonha Quem vive realiza e bota a porta Banda essa porra toda Já pensou se eu parasse pra aqueles dias de chuva E a lua atrapalhar o sol Insistir em brilhar A rua me adotava mais que a biela escura Mas me provoca loucura Só mais rua dá de barra Se o banco de trás vira rei Se já repetir várias vezes esse som Daqui mais quando é volta A porra brilhante vai tremer na rua toda Descobri minha lombra Vou dançar e sonha Pois quem dorme sonha Quem vive realiza e bota a porta A lua atrapalhar a porta É beta a guitarra Meu velho Ali olha a pergoça Ele é neta Ele é pesadão Chama Claudio Pinto Eu ligo, seu banco de trás vira rime Se já repeti várias vezes esse som Daqui pra esquadelo, seu porra brilhante vai tremer na rua Toda descobrindo é lombra Toda sai e sonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza e bota a porta para Essa porra toda descobrindo é lombra Toda sai e sonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza e bota a porta para Essa porra toda já pensou se eu parasse para aqueles dias de chuva E a lua pra parar, o sol insistia em brilhar A rua amedrontada, mas que a biela escura Mas o público a loucura, só mais rua dá de bar Se o banco de trás vira rime Se já repeti várias vezes esse som Daqui pra esquadelo, seu porra brilhante vai tremer na rua Toda descobrindo é lombra Toda sai e sonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza e bota a porta para Essa porra toda descobrindo é lombra Toda sai e sonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza e bota a porta para E a lua é a percosa para fazer o balanço Conrola em net E o netal dentro do Catiga da toda região Chama o netalheiro apesar Forra o netal dentro do Catiga da toda região Chama o netal dentro do Catiga da toda região Rwa! 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 Bora meu parceiro aí No placardão treme, treme Liga o parceiro Zinho Cachorrão Zinho A metaleira pesadão com o homem de chá Daria satinha, era bem compostadinha E não ia pra baladinha, nunca atraiu ninguém Um certo dia, o seu nome saiu da linha E foi trair mariazinha, aí ela sofreu por cê Ela bebi o livro e chorou, e trouxe a tira, mas agora sofreu Maria Santinha, virou Maria Baladinha Boas amigas da rodinha, batendo na palma da mão Maria Santinha, dando rolê de pulseirinha Virando lung na boquinha, descendo com o copo na mão A metaleira pesadão Bora cima o cachorro, pra catar o treino e treino E a sua tia, era bem compostadinha E não ia pra baladinha, nunca atraiu ninguém No certo dia, o seu nome saiu da linha E foi trair mariazinha, aí ela sofreu por cê Ela me viu, lembrou e chorou, ficou solteira, mas agora sofreu Maria Santinha, virou Maria Baladinha Boas amigas da rodinha, batendo na palma da mão Maria Santinha, dando rolê de pulseirinha Virando lung na boquinha Gostei desse solinho aí, porque isso aqui é de derastega O negócio é bom Forró brilhante, o abertaleiro show E o baú de um minhão Pesadão no vocal Maria Santinha, era bem compostadinha E não ia pra baladinha, nunca atraiu ninguém No certo dia, o seu nome saiu da linha E foi trair mariazinha Aí ela sofreu por cê Ela me viu, lembrou e chorou Ficou solteira, mas agora sofreu Maria Santinha, virou Maria Baladinha Boas amigas da rodinha, batendo na palma da mão Maria Santinha, foi num rolê de pulseirinha Virando lung na boquinha Olha, descendo até o chão Porque isso aqui é a metaleira pesada Ó, brilhante, chum Olha, meu parceiro real Chão A metaleira Chão Exato Olha aí como é que tá, forró brilhante Olha aí, sinta aí a pressão Olha a respeito do meu forró Que tem swing de verdade Saponar na cara, o porro dança na vontade Botar no caridão E sinta esse grave Mas tem uma coisa que não pode falar Tu tem que ter voz, se não tiver pode parar Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogó Não ouvir foi nada Olha, fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogó Não ouvir foi nada Olha, fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogó Não ouvir foi nada Olha, fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing, nego, gó, chama Rola a respeito do meu forró Que tem swing de verdade Sapona na cara, o povo dança na vontade Toca no paredão e sinta esse grave Mas tem uma coisa que não pode tocar Tu tem que sair, mas se não tiver pode parar Fala que tem pegada Que a banda é swing, gó, swing, nego, gó Não ouvi pois nada ora fala Que tem pegada que a banda é swing, gó, swing, nego, gó Swing, nego, gó Não ouvi pois nada ora fala Que tem pegada que a banda é swing, gó, swing, nego, gó Rola a respeito do meu forró Se tem swing de verdade Safona na cara, o povo dança na vontade Rota no vale, não descenta esse cara Mas tem uma coisa que não pode voltar Se te mudar, mas se não tiver pode parar Fala que tem pegada E a banda suingada Suing de lobor Não ouvi firedora Fala que tem pegada Que a banda suingada Suing de lobor Não ouvi firedora Fala que tem pegada Que a banda suingada Suing de lobor Não ouvi Takingora Fala que tem pegada Que apaga a sua e a cara Chama, metaleira Parceira de Ivana Percursa junto com a Leone Chama, metaleira Forró, Liliane Bora, pesadão no vocal Vai, mundo forró É hoje que ele paga Tudo mal que ele te fez Hoje que ele paga Tudo mal que ele te fez Cabelo tá ok Sobraseira ok Marquinha já tem A unha tá ok E planta no banhão Pro desespero do seu ex Dota no banhão Pro desespero do seu ex Se ele te plantar Vai se arrepender Uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga Tudo mal que ele te fez Hoje que ele paga Tudo mal que ele te fez Cabelo tá ok Sobraseira ok Marquinha já tem A unha tá ok E desce no banhão Pro desespero do seu ex Desce no banhão Pro desespero do seu ex Se ele te plantar Vai se arrepender Uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter Se ele te plantar Vai se arrepender Uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter Pra você É hoje que ele paga Tudo mal que ele te fez Hoje que ele paga Tudo mal que ele te fez Cabelo tá ok Sobraseira ok Marquinha já tem A unha tá ok E planta no banhão Pro desespero do seu ex E planta no banhão Pro desespero do seu ex Se ele te plantar Vai se arrepender Uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter Pra você Chama a metadeira pesada Que isso aqui é o palmeante De Gerastega Veta a guitarra Ariônia de Rona Bergosa Jogo Agal Pesada E aí Cláudio Vinhos Brasil Pesado Bora meu parceiro Leão Pra canal Treme Treme Saquei a forma Brilhante do Carnaval 2020 Bora Bora Chama Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Com som de paredão E as novinhas na sarrada Aumenta o som do grave O swing chegou Aumenta o paredão Que a putaria começou Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Com som de paredão E as novinhas na sarrada Aumenta o som do grave O swing chegou Aumenta o paredão Que a putaria começou Sentando 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 Sentiu Que swing é esse Pega puta que pariu Sentando 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 Rebola Sentou Com tanta força Que tremeu A rabiola Sentando 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 Sentiu Que swing é esse Pega puta que pariu Sentando 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 Rebola Sentou Com tanta força Que tremeu A rabiola Saquei a vida Nas trevas Eita O cabelo Bora 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 Eu vou fazer uma festa A toque da canada Com som de paredão E as novinhas na sarrada Aumenta o som do grave O swing chegou Aumenta o paredão Que a putaria começou Eu vou fazer uma festa A toque da canada Com som de paredão E as novinhas na sarrada Aumenta o som do grave O swing chegou Aumenta o paredão Que a putaria começou Sentando 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 Que swing é esse Pega puta que pariu Sentando 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 Rebola Sentou Com tanta força Que tremeu A rabiola Sentando 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 Sentiu Que swing É esse Pega puta que pariu Sentando 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 Rebola Sentou Com tanta força Que tremeu A rabiola Bora meu parceiro Leão do Pancadão Treme Treme Eu vou fazer uma festa, a top da quebrada Tem som de paredão e as novinhas na sarrada Aumenta o som do glade, o swing chegou Aumenta o paredão que a putaria começou Eu vou fazer uma festa, a top da quebrada Tem som de paredão e as novinhas na sarrada Aumenta o som do glade, o swing chegou Aumenta o paredão que a putaria começou Sentando, 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 sentiu Que swing é esse, nega, puta que pariu Sentando, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a rabiola Sentando, 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 sentiu Que swing é esse, nega, puta que pariu Sentando, 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 rebola Sentou com tanta força Agora a raiz do município Show, medalha no pesão Com o robelete Vem, bora Um abraço pro meu parceiro, neguí dos todos Um abraço a você, meu velho Nome da NO especial, o robelete Bora pra Edyuna, começa É, ligo, se o banco de trás vira rei Seja repetida, às vezes, esse som Daqui mais pra tempo, o corrom brilhante vai tremer na rua toda Descobri minha lomba, foda-se a insonha Pois quem dorme, sonha, quem vive, realize E eu elevo o nível do impredeze Descobri minha lomba, foda-se a insonha Pois quem dorme, sonha, quem vive, realize Bota, bota a banda nessa porra toda Já pensou se eu parasse pra aqueles dias de chuva E a lua atrapalhava, o sol insistia em brilhar A rua amedotava, mas que a biela escura Mas me provocou a loucura, só mais rua dá de bar Se o banco de trás vira rei Seja repetida, às vezes, esse som Daqui mais pra tempo, o corrom brilhante vai tremer na rua toda Descobri minha lomba, foda-se a insonha Pois quem dorme, sonha, quem vive, realize E eu elevo o nível do impredeze vel Descobri minha lomba, foda-se a insonha Pois quem dorme, sonha, quem vive, realize E eu elevo o nível do negócio é bom Que gostaram, carnavalzando, é Um abraço pra Bluê, amor no lugar Chama, sertaneira E Cláudio Rios É ligo, se o banco de trás vira rei Seja repetida, às vezes, esse som Daqui mais pra tempo, o corrom brilhante vai tremer na rua toda Descobri minha lomba, foda-se a insonha Pois quem dorme, sonha, quem vive, realize E bota, 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 essa porra toda Já pensou que eu parasse naqueles dias de chuva E a lua atrapalhava, o sol insistia em brilhar A rua me adotava, mas que a biela escura Faz que provocar loucura, só mais o andar de barra Se o banco de trás vira rei Seja repetida, às vezes, esse som Daqui mais pra tempo, o corrom brilhante vai tremer na rua toda Descobri minha lomba, foda-se a insonha Pois quem dorme, sonha, quem vive, realize E eu elevo o nível do infleps e fel Descobri minha lomba, foda-se a insonha Pois quem dorme, sonha, quem vive, realize E se eu elevo o nível, isso aqui é porra brilhante A merda, a merda, a merda, a merda, a pesada Vamos lá Chupa, merda, a merda, a merda, chupa Ora Lerigo, se o banco de trás vira rei Seja repetida, às vezes, esse som Daqui mais pra tempo, o corrom brilhante vai tremer na rua toda Descobri minha lomba, foda-se a insonha Pois quem dorme, sonha, quem vive, realize E eu elevo o nível do infleps e fel Descobri minha lomba, foda-se a insonha Pois quem dorme, sonha, quem vive, realize Descobri minha lomba, foda-se a insonha Pois quem dorme, sonha, quem vive, realize Isso aqui é porra brilhante, a merda, a merda, a merda, a merda, a merda, o carnaval Bora Paraval 2020 É aqui com a mercadeira, fixada Porra brilhante Show Tá pensando que eu sou o quê? Será que eu quero, não tá disponível Teu abri minha agenda pra tu ver Eu tô porina de ardeo Eu gosto até dessa luta, mas tá brincando comigo Ela retola gostoso, só que já deu pra você Eu te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve tá ocupadinha Mas tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu foi sentado em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você brincar? Tu foi sentado em outro lugar E a Reona percursa junto com o Rieta na guitarra Eita de rocha E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá respondido Eu abri minha agenda pra tu ver Eita, Polina, Gaté Eu gosto até dessa boca, mas tá brincando comigo Ela retola gostoso, só que já deu pra você E eu te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho E eu te liguei, deve tá ocupadinha Mas tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu foi sentado em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você brincar? Tu foi sentado em outro lugar Bora, 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 bora E quem Cláudio Pins Maredão, pai do corromo Meu parceiro, pai do cachorro Senta, senta, senta E quem mandou você brincar? Tchau Legenda por Sônia Ruberti